Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Gério Oliveira. Hoje eu trouxe uma gameplay aí de Minion Masters, espero que vocês gostem aí da partida. Pessoal, eu tô fazendo live na Twitch TV, eu vou deixar o link aí na descrição. Sexta-feira às 18h30, sábado e domingo às 14h, pessoal. Quem puder deixar o follow lá, eu vou ficar muito agradecido. Um abraço aí do Gério Oliveira. Um abraço aí do Gério Oliveira. Gério Oliveira. Blue obtained the first part. Blue obtained the first part. O que é isso? 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 O que é isso?